Nós temos aqui no nosso programa, né, eu sei que você tá ansioso e querendo a participação aqui, a entrevista com o ex-prefeito e atual pré-candidato aqui de Itapetininga, a Bárbara, mas como nós estamos com um probleminha de conexão aqui com ele, nós daqui a pouquinho já entramos com ele, mas antes nós temos um vereador aqui da nossa cidade que pediu pra participar aqui do nosso programa, que é o vereador Eduardo Codorna, que vai conversar aqui com a gente e que ele disse pra gente aqui que tem uma novidade pra contar pro pessoal, né. Vereador, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde aos nossos telescópios, tá me ouvindo bem aí? Agora sim, agora começou a ouvir aqui, pode falar. Então, Guto, eu solicitei aí a participação na TBI, né, porque infelizmente a mídia Itapetiningana praticamente joga com a prefeita, né, ela paga alguns canais de comunicação institucional, mas alguns indicadores... Tá cortando aí o vídeo? Agora tá vindo normal, tá dando algumas falhas, mas pode continuar. Tá picando, né? Então, alguns comunicadores, né, acabam levando, ao invés de fazer o institucional, né, acabam puxando uma sardinha e credibilidade das coisas que a prefeita fala que não tem razão de ser. E, na verdade, saiu aí a sentença... Ontem saiu aí a sentença, né, Guto, da representação... Da representação... Junto à Procuradoria Geral de Justiça contra a lei... Vereador, nós já voltamos com você. O pessoal pediu aqui que tá cortando bastante, não tá dando o pessoal entender aqui qual que é, vamos dizer assim, a informação que o senhor tem. Se puder, só por favor, tentar reconectar de algum outro local. Aqui o pessoal vai dando as instruções aqui pra você. Mas, enquanto isso, eu agradeço aqui também o pessoal que tá mandando o seu recado pra gente aqui. A Fernanda Silva colocou aqui já a sua pergunta. O Luiz Vicente Barros. Também o pessoal que tá falando aqui dos bairros aqui da nossa cidade, né. Então, nós temos o pessoal, o Fagner Saraiva, mandou aqui Zona Rural da Varginha. O Tony Guardinha colocou boa tarde do projeto Meninos e Meninas da Coab. Também o pessoal que tá participando aqui do telescópio nesse momento. O Oswaldo Betien Mano coloca aqui a respeito dos projetos sociais. Ele acredita que seria uma pergunta muito importante pra nós colocarmos aqui durante o programa. Então, o pessoal que tá participando, a Gisele Soares. Também a Fernanda que participa aqui com a gente. Ou seja, você que tá acompanhando o telescópio, pode sempre mandar seu recado. É só entrar através do facebook.com.br TV Itapeu, através do nosso aplicativo. Você já tem o aplicativo aqui da TVI. É facinho de você baixar no seu celular. É de graça. Você tem acesso a toda a nossa programação. Pode assistir também o programa da onde você estiver, né. Então, é muito fácil você participar aqui com a gente. Tem acesso aos vídeos antigos. Mandar sua pergunta ao vivo. E também as notificações. Quer ter uma notificação de quando chegar um assunto importante aqui em Tapetininga? É só ter o nosso aplicativo no seu celular. E já temos imagens aqui. Agora sim, uma imagem com o vereador Eduardo Codorna. Codorna, vamos lá. Voltando então, né. Conta pra gente o que aconteceu, rapaz. Então, Ruto, nós entramos com uma representação contra a Lei 171 de 2019 sobre os cargos de confiança, né. Os cargos, as nomenclaturas, algumas não tinham a relação direta com as atribuições, né. Assessor especial de vice-prefeito, assessor especial daquilo. É, do secretário de distrito, essa coisa toda. E, na verdade, nós agora fomos noticiados, né, pela Procuradoria-Geral de Justiça. Fomos noticiados aqui, ó, eu como representante, né. Na verdade, esclarecer que quem assinou a representação fomos eu, o Milton Nery, e o doutor Marcos Tadeu. Nós fizemos a representação junto à PGJ, mas quem protocolou lá no balcão fui eu. Acho que por isso saiu só o meu nome como representante. E, Guto, saiu ontem a sentença e vai ter que ser exonerado. Daí, parece que 48 cargos de confiança. Hoje cedo, eu fui surpreendido aí com a prefeita na rádio local, aí na Jovem Pan, né, que nunca nos dá, nos concede o direito de resposta. Leva a prefeita lá, ela faz os ataques que ela quer, paga os 60 mil pra eles por ano, e fica por isso mesmo. Só que hoje foi citado o meu nome e eu vou pedir o direito de resposta na justiça. A prefeita fala que eu era cargo comissionado no tempo do Di Fiore, e eu realmente apresentei um projeto para o minorinho, quando era num ramalho, pra reativar a marcenaria. E o Marcos Tadeu era vereador e colocou aí o meu projeto com apreciação do Di Fiore, o Di Fiore gostou da ideia e me convidou pra entrar no CEPROM. Eu entrei ganhando a referência de R$ 1.098, tem aí nos registros da TBI, porque eu dei entrevista no dia que eu entrei. E eu fiz o curso de marcenaria, bicicletaria, fiz os bancos da Praça dos Amores, em parceria com os alunos que eram contratados aí pela Tardelli, né, pra ser qualificado e capacitado pra trabalhar na construção civil. Fiz um monte de obras. E o Di Fiore, que era um cara justo e rígido, ele não concedia gratificação pra ninguém. Assim, a torta é direito. Ele, só por mérito. E com a anuência do chefe de gabinete, que é radialista da Jovem Pan, né, o senhor Ismael Estranac, só que ele não fala, porque ele tem que concordar com a prefeita, né, eu recebi uma gratificação de 100%, passei a ganhar R$ 2.200 e alguma coisa, quase R$ 2.300. A prefeita se apropriou de um holerite, no qual eu recebi o 13º, que deu R$ 4.800, R$ 4.600, quase R$ 5.000, com abone, etc, as vantagens que tem, né. E foi divulgar na Jovem Pan que eu ganhava R$ 5.000, que, né, quer dizer, ela cai nessa nova lei aí, né, do fake news, que tá aparecendo no comercial da televisão, pra prejudicar o candidato, o pré-candidato, né, Eduardo Codorna, né, por não aguentar a gente ter o nosso trabalho de vereador reconhecido pela Procuradoria Geral de Justiça, não é, em que nós entramos contra essa lei imoral e inconstitucional, ela vai e faz uma papapagaiada dessa, né, então fazer, colocar um fake news desse, que eu ganhava R$ 6.000, não sei, com R$ 5.000, tudo mentira. Eu tô pedindo agora pro RH, né, via judicial, todo o histórico dos meus holerites, pra comprovar o que eu digo, e eu tenho todos os meus projetos e trabalhos do CEPROM, que tiveram a anuência do então chefe de gabinete, o senhor Ismael Stranach, que é o radialista lá da Jovem Pan, o dono da Jovem Pan, que recebeu a colocar a prefeita para falar mal, então, Guto, minha, meus parceiros Milton Nery e Marcos Tadeu, nesta lei imoral e ilegal e constitucional, que aumenta aí os cargos em confiança. É inaceitável que ela ache correto, e seu correto chefe tenha que ter superior, e o subalterno nesta lei, o chefe precisa ter nível subalterno. Cortou? Agora acho que acabou cortando aqui, não tá chegando mais a imagem aqui pra gente, mas assim, assim que possível nós entramos com você, eu só vou passar agora aqui, eu gostaria de agradecer, voltou já com você aqui, eu gostaria de agradecer bastante aqui, sua participação, daqui a pouquinho já tem que entrar aqui com o Barbará, nós conseguimos o contato aqui com ele, com a dona, mas assim, fica também sempre o espaço, acho que é um assunto que nós temos que debater mais, trazer mais, perguntar mais também, conversar com a prefeita também a respeito disso, mas agradeço bastante sua participação aqui com a gente, se quiser deixar mais algum recado, fica aberta a câmera pra você. Guto, eu que agradeço a imparcialidade da TBI, que não é a mesma da mídia local, que recebe 60 mil por ano da prefeita, pra estar batendo palma pra ela. A TBI faz o seu papel imparcial de jornalismo, abrindo para ambas as partes, né, toda vez que é citado um nome, vocês abrem a parte pra que esse possa se defender e colocar sua posição. Parabéns pra vocês, né, infelizmente a prefeita tem essas atitudes, ela não gosta de ouvir uma pergunta mais calorosa, você viu o Samuel, né, fez uma pergunta mais rígida pra ela, encostou ela na parede, ela já ficou brava e já nem respondeu o Samuel aí da TBI, né, então você vê, ela não gosta dessas coisas, ela gosta que nem a Jovem Punk, bate palma pra ela. Mas é isso aí, foi a nossa vitória na representação contra uma lei imoral e inconstitucional editada pela equipe da senhora prefeita, aonde o chefe precisa ter nível superior e o seu subalterno, quer dizer, o chefe não precisa ter nível superior, né, ele pode só estar inscrito na faculdade, cursando a faculdade e o seu subalterno obrigatoriamente precisa ter um nível superior. Ou seja, ela fez uma lei que flexibiliza pra ela poder colocar o chegado da turma dela, o chegado dela nos cargos de confiança sem cumprir a determinação do tribunal que é nível superior para todos os cargos de confiança. Valeu, Gutão! Esse é o nosso trabalho de vereador, essa é a nossa luta incansável. vereador não é pra ficar pedindo tapa-buraco, troca de lâmpada e essas coisas aí que é obrigação do diretor de setor, viu? Isso aí é obrigação do diretor de setor que é nomeado pelo secretário, que também é nomeado pela prefeita, não recebeu voto algum. E a maioria é papagaio de pirata em inauguração. Falou, Gutão! Abraço aí, cara! Nosso trabalho de vereador aqui é PSL, velho! Valeu pela participação aqui com a gente. Então, é um assunto pra se abordar também em outros programas, trazemos mais aqui também, né? Vamos aqui, de acordo com... entrar em contato também com a prefeitura, ver todas as notas necessárias, se vai ser, como que vai acontecer a partir disso, né? Se a prefeitura já foi informada de tudo isso. Você tinha essa informação, Carla? Não também, né? Não, eu queria até reforçar que o Codorna, ele tem o nosso contato, ele tem o meu contato pessoal, também tem o contato corporativo do Jornal Correio. Fica aberto aí também o canal, sempre quando ele quiser nos procurar. Quando ele foi citado também em reportagens do Jornal Correio, a gente também sempre procurou. Eu acho que esse é o papel do jornalismo, a gente expõe um fato e ouve todas as partes envolvidas. Então, o Codorna tem o nosso contato também, e vamos checar, porque a gente já falou sobre a questão dos cargos comissionados, a gente já falou das decisões do Tribunal de Justiça pedindo a exoneração, então esse é mais um desdobramento, também vamos acompanhar mais essa etapa. Muito bem, lembrando que todos os citados durante a fala aqui do vereador tem o convite da TVI a se manifestar, a ter o espaço aqui durante todo o nosso programa, durante o tempo que achar necessário aqui para participar com a gente, para trazer os esclarecimentos, seja por parte da Prefeitura, seja outros órgãos de imprensa, seja outras pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas citadas aqui durante as nossas entrevistas. É sempre muito importante trazer a melhor informação para o pessoal de Itapetininga. Itapetininga, e você que acompanha aqui com a gente o telescópio de hoje, viu que foi um telescópio um pouquinho diferente, um pouquinho especial aqui, nós tivemos também durante todo o programa, além da nossa entrevista especial aqui com os pré-candidatos à Prefeitura da nossa cidade, também tivemos algumas participações, e uma das participações foi do vereador Eduardo Codorna aqui com a gente, onde ele citava, né, que havia sido citado a respeito do seu salário enquanto trabalhava na Prefeitura, em gestões passadas e tudo, e nós recebemos durante o nosso programa aqui uma foto, né, um trecho aqui da parte de transparência da Prefeitura com o mês mesmo de salário aqui do vereador, né, trazendo aqui alguns números, tudo, mas não veio nenhuma nota explicativa, não tem nenhuma, vamos dizer assim, algo que possa exemplificar aqui um pouco para a gente, até que fica mais ou menos dentro da explicação que foi dada pelo vereador durante o programa, né, sendo um mês que teve um salário um pouco diferente aqui, mas para dirimir tudo isso, para abrir, para deixar público tudo isso, nós fazemos o convite aqui da Prefeitura nesta segunda-feira, nesse próximo programa ao meio-dia ao vivo, nesta segunda, né, de nós termos um espaço, caso haja uma nota oficial da Prefeitura, caso tenha algum encarregado, algum secretário ou a mesma prefeita quiser participar aqui com a gente para explicar essa situação, o porquê de mandar para a gente também essa nota aqui, né, essa imagem aqui do portal da transparência, então fica aberto o telescópio, nós queremos trazer também toda essa informação para não ficar simplesmente um dos lados conversando aqui com a gente, mas todos, né, trazendo também as informações aqui.